Pergunta interessante da Sara Corrêa 30. Devo adiantar o pagamento das minhas contas? Sara, a gente está falando sempre do lado de quem perde, mas vamos ver o lado de quem foi menos prejudicado. Se você, Sara, não teve o seu negócio tão prejudicado, se você já vive no mundo online um tempo, se você encontrou uma forma alternativa de prestar o seu serviço, vender o seu produto, de forma a ter um impacto menor na sua vida do que a maioria das pessoas está vivendo, que a maioria não está conseguindo nem pôr comida na mesa da família, sim, é saudável você adiantar o pagamento de contas, por duas razões. Primeiro, para contribuir com a sociedade como um todo, com quem está precisando. Os recursos estão faltando no caixa das empresas, no caixa dos prestadores de serviço. Segundo, para você, nesse momento que tem reservas de emergências e tem uma entrada um pouco mais saudável, sabendo que essa entrada não vai faltar nas próximas semanas, você está, de certa forma, se aliviando em termos de imprevistos lá na frente. Você tinha prestações que iriam ser pagas lá na frente. Se houver algum tipo de necessidade de ajuste na sua rotina, na sua família, você vai ter um orçamento mais leve. Então, essa antecipação, com desconto, sem desconto, você tem que pensar primeiro na oportunidade que você está dando àquele que precisa do caixa. Segundo, você está se dando a oportunidade de aliviar o seu orçamento nos meses seguintes. Estamos num processo em que a economia para. Existem vários aspectos negativos, alguns positivos também, mas um aspecto que fica muito claro é que essa dificuldade de consumir vai fazer com que aquelas faturas e cartão de crédito pagas a prazo, por exemplo, fiquem cada vez menores a partir dos próximos meses. Por quê? Não consumindo, você não compra mais a prazo, você vai aliviando um compromisso que você assumiu com o futuro. Muitas pessoas vão perceber o aspecto positivo dessa flexibilidade e provavelmente vão abandonar o mau hábito da compra a prazo daqui a algumas semanas. Certo? Certo? Obrigado.